Música A Rô, aqui é Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Aguiadorada. Bem, dezembro finalmente chegando, né? 2022 está indo embora, está se despedindo da gente. Fim de ano sempre traz renovação de esperanças, traz aquela necessidade da gente fazer uma faxina, tanto nas nossas casas como nas nossas vidas. É hora de fazer aquela limpeza espiritual, banimentos, queima de karma, né? Tudo isso que a gente vê por aí, de acordo com nossa fé, de acordo com nossa afinidade. E nada melhor do que dar uma olhadinha nos oráculos para entender um pouquinho sobre questões que a gente precisa acertar para começar o ano novo com o pé direito. Bem, antes de eu trazer a mensagem para vocês, eu deixo claro que aqui é uma visão parcial, porque mesmo que você esteja buscando resolver, por exemplo, a sua vida profissional, e eu estou trazendo dicas aqui, pode ser que para o seu caminho, por exemplo, amoroso ou no seu caminho espiritual, a mensagem seja diferente. Então, eu já lembro vocês que se vocês quiserem investigar com mais cuidado o caso de vocês com mais detalhe, né? Ver de maneira especial, é só chamar no WhatsApp que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e agendar uma consulta comigo. Você pode fazer uma consulta de uma hora, você pode fazer uma mandala astrológica, enfim, vai de acordo com a necessidade de vocês, tá? Agora vamos parar de enrolação. Nesse mês eu estou trazendo para vocês dois oráculos que são uns dos favoritos de vocês, além do Animal Totem Oracle Deck, que tem uma resposta muito positiva por parte tanto dos meus clientes quanto dos meus seguidores, tá? Mas eu estou trazendo o tarô mitológico e estou trazendo as runas Futark, que vão ser utilizadas em conjunto aqui para as mensagens. E para você saber qual é a sua mensagem, eu vou pedir para você escolher entre três árvores de Natal a seguir, que eu vou deixar para vocês aqui. Mas escolha a árvore que seu coração sentir, tá? Independente de você achar que ela é mais bonita, mais iluminada, etc. Aqui está a árvore de Natal número 1, a árvore de Natal número 2 e a árvore de Natal número 3. Agora vamos para a mensagem. Se você escolheu a árvore de Natal número 1, a gente tem a mensagem em conjunto do 2 de Copas mais a runa Ançuz. Bem, para você é hora de equilibrar as polaridades entre masculino e feminino, negativo e positivo, enfim. Mas especialmente entre o masculino e feminino. Isso vai incluir nessa mensagem encontrar de repente o seu amor, mas também encontrar o seu prazer, tá? A sua alegria, a completude da sua alma. Dezembro vai trazer para você a necessidade de integrar o motivo inconsciente à sua intenção consciente. Porém, fique atento para você não se anular por conta da outra pessoa ou por conta de uma outra situação, tá? É necessário que você entenda também, tenha cuidado com o que sai da sua boca, porque a coisa errada, ou até mesmo a coisa certa na hora errada, ou dita de forma errada, pode ser usada contra você. Dezembro também traz um momento interessante para reconciliações, acordos, parcerias, sociedades. Cooperação em diversos níveis de uma forma geral. É hora de unir forças com alguém. E não necessariamente isso quer dizer sobre romances, né? Não necessariamente essa união seria de forma romântica ou erótica. Mas também através da palavra, da comunicação e também pelos objetivos em comum. Sejam eles profissionais, acadêmicos ou até mesmo espirituais. Tendo com a tônica, né? Acima de tudo, o respeito mútuo. O período é de harmonia, de otimismo, de esperança de maneira geral. Então aproveite esse último mês do ano para colocar suas coisas em ordem, para você poder abrir espaço para 2022 começar com toda a força. Lembre-se aqui que cada coisa nova que está para chegar, ela depende de espaço. Então não tem como elas chegarem se a gente está entupindo nossos armários, nossos corações, nossas cabeças com coisas ou pessoas que já cumpriram seu papel na nossa vida. Abra-se para o novo. Permita-se descobrir coisas novas e surpreendentes. O mês de dezembro convida você para a busca de conhecimento e para o aprendizado de várias formas, de várias maneiras, em vários níveis. Cultural, profissional, moral, espiritual. E esse mês também te lembra que a comunicação é essencial para aproveitar o melhor que o mês está te oferecendo. Se permita viver uma nova vida, um novo amor, ou buscar novas experiências, trilhar novos caminhos, ouça os conselhos dos mais sábios se você se sentir inseguro nas suas ações. De repente você vai encontrar aquela palavra de alguém mais experiente que vai poder te trazer uma luz bem bacana. Por estarmos falando em parcerias e encontros, saiba que é necessário você saber com quem você está dividindo a sua intimidade. Cuidado com conselhos falsos, com mentiras, enganos, traições, orientações equivocadas ou julgamentos parciais ou preconceituosos. Saiba com quem você vai dividir a sua intimidade e suas questões pessoais. Quanto ao bem-estar. Saúde e bem-estar estarão em equilíbrio para você em dezembro. Inclusive, existem possibilidades altas de recuperação se você estiver doente. O momento também propicia viagens, em especial relacionadas aos estudos. Quanto ao amor. Bem, relacionamento feliz que você está vivendo, melhor dizendo, um relacionamento feliz. Está tendo um desenvolvimento sem problemas. Vocês entendem as necessidades um do outro e também trazem o que de melhor você possui, o que o seu par possui. Vocês se completam e se engrandecem juntos, tá? Sua relação está num momento de harmonia, de equilíbrio, de respeito mútuo entre as partes. Se você, por acaso, não tem ninguém, saiba que novas relações começam através de novas conexões. Então, procure participar de encontros, de reuniões, de festas. Mas, pode ser que você conheça alguém através de um amigo ou amiga. Para o trabalho. Parcerias poderão ser providenciais nesse mês para você que escolheu a árvore número 1. Fique atento, pois você pode encontrar alguém que tenha os mesmos objetivos profissionais que você. Uma pessoa que te inspire e vice-versa. E vocês se fortalecem juntos. Só preciso que estabeleçam, previamente, como que vai ser o investimento de cada um. A participação, a responsabilidade de cada um de vocês. Para que não gere nenhum tipo de mal entendido no futuro. É interessante até que vocês deixem tudo documentado anteriormente. Para evitar esse tipo de desgaste. Dezembro também pode trazer um parceiro ou patrocinador para os seus projetos. Então, fique atento. Se permita aprender coisas novas. Pode acontecer de você encontrar um trabalho em uma área que você não tem experiência. Caso esteja sem trabalho. E pode ser que alguém mais velho ou influente consiga fazer essa ponte até você. Quanto ao espiritual. A parceria tão falada aqui. Pode ilustrar também um momento de harmonia com seus deuses, anjos ou mentores. A mediunidade também estará em destaque. Preste atenção aos sinais. E esteja aberto a comunicação com as forças superiores. Deuses recomendados para o trabalho. Podem ser Odin. Afrodite. Hetheth ou Hathor. E ainda Oxosse. Sugestões de Animal Totem para trabalho. O Tucano. E o Lobo. Agora, para você que escolheu a árvore de Natal número 2. Temos a mensagem conjunta do Cavaleiro de Copas mais a runa Manais. Dezembro traz gentileza, idealismo e generosidade para você que escolheu a árvore número 2. Esse momento é ideal para você permitir se apaixonar pela vida, pelas pessoas, pelos projetos, pela família. Permita-se buscar o amor nas pequenas coisas, nos pequenos atos. E não se esqueça de usar a mente para conseguir analisar essas coisas, né? E prever naturalmente se suas ações estão te direcionando para a evolução e para o resgate da alegria de viver. O amor está no ar. A beleza e a comunicação e a diplomacia também estão. E nesse mês as ideias românticas são a tônica para você. E você estará em conexão com essas áreas na sua vida. Podendo estar ligado às artes, aos sonhos e ideais da juventude. Ou de renovação para um mundo melhor. Por isso reflita antes de tomar decisões importantes. Porque toda essa ânsia, né? Toda essa vontade de viver esse ímpeto, esse sonho todo, né? Esse idealismo. Pode acabar te deixando um pouco imaturo se você não tiver os pés no chão. E acabar te impedindo de enxergar a realidade. Caso você tenha feito promessas, cumpra todas elas. Se coloque no lugar do outro e seja mais humano. O momento é adequado para assumir novas responsabilidades. Para cuidar da natureza. Então, que tal você começar a separar o seu lixo? Para a coleta seletiva, por exemplo. Esse momento também pede que você cuide da sua família. Então, curta a vida. Mas não se esqueça de cuidar das pessoas que você ama. Desenvolva a paciência e a compaixão. Pode ser difícil a princípio. Mas quando você vê o seu amor refletido nos outros. Esse amor volta para você. Trazendo muita felicidade na sua vida. Para o bem-estar. Dezembro é um mês de férias. E essa combinação a gente já tem a concepção de viagens. E essas viagens podem ser. Para você que escolheu a árvore 2. Uma viagem com seu amor. Ou até mesmo você pode encontrar um amor numa viagem. Um amor de verão. Mas aquele sem pretensão. Não crie expectativas. Porque pode ser alguém imaturo. Ou alguém que não está querendo um compromisso. Está querendo só curtir. Ainda sobre o bem-estar. Dezembro pode trazer mudanças agradáveis na sua vida. Então, aproveite esse momento. Também pode significar que você receba uma oferta. Ou um convite que pareça emocionante. Mas pode não ser muito prático de fato. Quanto ao amor. Seu romance pode ser emocionante. Mas ele ainda não atingiu a maturidade. Divirta-se. Mas mantenha os dois pés no chão. Por outro lado. Em dezembro sua relação pode mudar de nível. Trazendo um comprometimento e entrega maior. O amor inclui o sexo. Mas aqui essa ligação tem mais associação com o êxtase. Não somente com o ato sexual em si. Mas está mais ligada a um êxito espiritual. Porque a mera satisfação do corpo. Ela acaba sendo incompleta. Nessa situação. Se a sua alma não está plena. Então. Essa. Essa. A união. Ela depende muito mais do que a atração física. Se você está só. O flerte está rolando solto. Pode acontecer inclusive de você se apaixonar por uma pessoa comprometida. Por alguém jovem e cheio de sonhos e ideais. Ou até mesmo alguém. Que você não se sinta à altura. Que você se sinta. Não se sinta digno. Mas lembre-se de uma coisa. Você é especial. Então não permita que ninguém te diminua. Caso a diferença seja social. Observe se existe algum meio de aproximação. Ou até mesmo se vale a pena. Caso seja a descoberta de uma nova nuance de sua sexualidade. É hora de você se fortalecer. Para se permitir novas experiências. Mas lembre-se que nada deve ser forçado. Porque a gente está falando aqui de amor. E o amor que tem que chegar primeiro de qualquer outro tipo. É o amor próprio. Então não permita que abusem de sua entrega. De sua confiança. De sua generosidade. Tampouco que ridicularizem você. Como última opção. Também pode ser que apareça. Que você se interesse por alguém que seja tal qual você no espelho. Então. As possibilidades são muitas. Quanto ao trabalho. Esse não é um momento para você buscar créditos por realizações. Nem para concentrar-se em resultados. Antes disso acontecer. É necessário que você já fique feliz em executar a sua tarefa. Por amor a ela. Foque no objetivo. E não se esqueça de curtir esse processo. Até você alcançar o objetivo que você deseja. Dessa forma você pode até se conhecer melhor. Se encontrar com maior facilidade. Quando você faz um trabalho com amor. Agora você tem a chance de usar a sua imaginação e criatividade no seu trabalho. Mas às vezes. Essa leitura pode estar simbolizando viagens de trabalho. Mudança de emprego. Ou até mesmo você mudar de cidade. Trabalhar. Ser realocado pela empresa. E você vai precisar levar a sério e se comprometer se você quiser ter sucesso na empreitada. Use a diplomacia para se dirigir aos seus superiores e também aos seus clientes. Se coloque no lugar das pessoas antes de tomar qualquer decisão mais efetiva. Cuide da imagem que você está passando para os outros. Acorde das suas ilusões a respeito de si mesmo. Não tome decisões precipitadas. Avalie seus objetivos e os motivos. Antes que você se comprometa com qualquer coisa. Caso esteja pensando em fazer algum tipo de investimento. Cuidado como vai fazer isso para não perder dinheiro. Caso você esteja sonhando muito alto. E aproveitadores podem fazer a festa da sua ingenuidade. Da sua imaturidade. Ou da sua falta de conhecimento. Ou até mesmo da sua ambição. Se você está sem trabalhar e tem dons artísticos. Esse pode ser um caminho de ganhar um dinheiro extra. Profissões ligadas à comunicação. A resolução de conflitos e a viagens. Também podem ser interessantes. Mas cuidado com a arrogância. Isso pode te atrapalhar se você permitir que isso aconteça. Se você der abertura para isso. Quanto ao espiritual. Boas novas no caminho espiritual também podem ser. É uma possibilidade em dezembro. Então busque desenvolver os seus dons. Mantenha o foco para não viajar na maionese. E se perder no caminho. Mantenha um bom relacionamento com seu eu superior. Para crescer e evoluir. Cuidado com o ego também. Seu caminho é tão sagrado como o de outras pessoas. E nem sempre o que serve para você é adequado a elas. Não é verdade? Observe a sua própria conduta antes de criticar as pessoas ao seu redor. Deuses indicados para trabalhar nesse mês. Podem ser os mesmos que eu falei na tiragem anterior. Na árvore número 1. Mas também, assim como esses que eu vou falar. Servem também para a árvore número 1. Oxum. Nefertum. Freir. Parvati. E como animais totem. Você pode trabalhar como sugestão com o João de Barro. Ou com a baleia. Agora. Você que escolheu a árvore de Natal de número 3. Temos a mensagem conjunta do 7 de espadas. Mais a runa Pertro. Dezembro pede cautela em suas ações e decisões. Para você que escolheu a árvore número 3. Em muitas situações. Ou até mesmo em uma situação específica. Você vai precisar ser sagaz e diplomático. Procurando usar o cérebro ao invés da força. Seja força física ou emocional. Um pouco de malícia. Charme e astúcia. Não farão mal nenhum. Porque forças e pessoas sorrateiras. Poderão tentar te prejudicar. Se é que já não estão fazendo isso. E coisas ocultas poderão ser descobertas. Causando surpresas e decepções, inclusive. Isso pode provocar um sentimento desconfortável de falsidade. Mas isso vai ser exigido de você. Para você poder sobreviver ao mês. Muitas vezes é melhor a gente fingir que não está vendo nada. Que não está acontecendo nada. Ou até mesmo dar aquela futucada para poder puxar a linha e entender a verdade. Então apresente suas ideias de maneira tática. Assim como fazem os políticos e os advogados. E dessa forma, tanto as coisas boas quanto as coisas negativas vão poder ser apresentadas da melhor maneira. Mesmo que sua natureza seja contrária a agir dessa forma. Tudo é válido desde que você seja ético. A sua situação poderá não estar muito clara. Você pode ter ideias. Mas não está conseguindo concretizar elas. Porque não tem as informações que você precisa ainda. Ou até mesmo o seu plano pode ser arriscado. E como você não possui essas informações que você precisa. O resultado pode não ser aquele que você está querendo. Então reflita. Tente identificar quais são as incertezas. Quais são as ilusões que estão cercando o seu momento. E segura o forninho, Giovana. Cuidado com a impetuosidade. É hora de usar a cabeça. A cabeça não para ficar segurando o forninho. Mas para criar boas estratégias. Para você ter um mês proveitoso. Ah, e cuidado para que essas situações não te deixem. Com tanto medo de agir. Que você acabe deixando o mês passar sem fazer nada. Você precisa agir. Só precisa ter cautela antes. Para que você não abra espaço para pessoas aproveitadoras. Pode ser ainda que você esteja vivendo um período difícil. Ou até mesmo que esse período. Comece agora em dezembro. Então não conte detalhes da sua vida íntima para as pessoas. Aguarda para você. Cuidado também com perdas financeiras. Ou seja. Cuidado com a gastança de Natal. Não empreste dinheiro. Não faça investimentos de alto risco agora. Tenha cuidado. Quanto ao bem-estar. Cuide da saúde. Porque desequilíbrios podem surgir. Até mesmo quando a gente não está bem. Então a gente dá abertura para enfraquecer a saúde. Então, no seu caso. Procure não somente tratamentos convencionais. Que são os principais. Que isso fique bem claro. Essenciais. Mas procure também os não convencionais. E os tratamentos espirituais. Porque você pode estar sendo atingido dessa forma também. Caso esteja passando por algum problema de saúde. Talvez seja necessário procurar uma segunda opinião profissional. De repente você precisa fazer novos exames. Ter uma outra opinião. Então, procure fazer isso. Quando o tratamento não está surtindo efeito. Muitas vezes indica que o diagnóstico não está completo. Então não se fecha para essa possibilidade. Para o amor. Se você está em um relacionamento. O sete de espadas não é um bom presságio. Esse arcano pode apontar problemas sérios na sua relação. E Petro traz muitos mistérios. E coisas ocultas. E muitas vezes coisas difíceis. Então, que tal você ouvir o seu par. Para que vocês estabeleçam um compromisso. De melhora. De mudanças. Ao invés de ficar botando culpa. Um no outro. Ou então ficar nas sombras. Tentando descobrir o que o outro está fazendo. Ou deixando de fazer. Sejam sinceros e verdadeiros. Tentem usar a diplomacia. Ao invés de discutir. De brigar. Tá? Caso você sinta que não vai rolar honestidade. Que não tem mais jeito. Pense sobre o que você deseja. Num relacionamento. Reflita-se a relação que você está vivendo atualmente. Vale a pena ser mantida. A infidelidade pode estar fazendo parte da vida de vocês já há algum tempo. Abrindo feridas profundas. Que são difíceis de curar. Que causam dor. Que causam incômodo. Se você errou. Peça desculpas. Tá? Se você tenha sido traído. Se permita também que a pessoa peça desculpas. Se ela não pedir. Você sabe que não tem jeito. Que a pessoa vai continuar agindo dessa forma. A não ser que ela tente melhorar. Então fica atento também. Outra possibilidade é que um de vocês possa estar deixando de dizer o que sente para agradar o outro. Então dessa forma você está se traindo ao invés de estar traindo o seu parceiro ou parceira ou parceira. Entendeu? Isso é péssimo. Isso traz muitos desgastes na relação. Porque a pessoa está se traindo. Ela está deixando de ser quem é. E isso o seu par vai acabar percebendo também. Que você já não é a pessoa que conheceu. Que ele ou ela ou ele ou enfim conheceu. E acaba não gerando mais aquela ligação. Não acaba mais gerando aquele encantamento que teve no começo. Não adianta nada ficar mantendo a aparência. Não adianta nada você sabotar a sua autoestima. Se você está só. Procure ficar atento com aqueles que despertam seu interesse. Porque pode não ser a pessoa ideal para você. Essa pessoa que surgiu em dezembro. Pode ser que seja uma pessoa que de repente está querendo curtir. Mas que não vai ser honesta com você. Então fica ligado para você não ser feito de trouxa. E nem faça isso com as outras pessoas também. Por favor. Para o trabalho. Evite confronto direto a todo custo. O momento pode trazer aquela história de puxar tapete. Desonestidade. E qualquer coisa que você diga ou que você faça pode ser usado contra você. Trabalhe nos bastidores para que você obtenha resultados. Esse jogo também sinaliza que talvez o seu trabalho esteja te desgastando. Porque não está te trazendo nenhum tipo de desafio. Não está te dando tesão de trabalhar. Não responde a vontade da sua alma. Então talvez seja a hora de você começar a procurar um novo emprego. Que te traga essa alegria. Que te traga essa vontade de acordar para trabalhar diariamente. Cuidado com investimentos. Já falei aqui. Mas deixo claro. Os riscos são muito altos em dezembro. Para você que escolheu a árvore número 3. Ou até mesmo. Você pode receber uma proposta. Que possa estar maquiada. Mas que na verdade ela não seja algo lícito. E você pode estar envolvido em coisas fora da lei. Para a espiritualidade. Cuide da sua saúde espiritual. Aproveitando que dezembro é aquela hora da faxina. Então faça seus banhos de ervas. Seus banimentos. Banho de pipoca. Queima de karma. Tudo mais que você sentir vontade. Aquela oração decreto de 21 dias do Arcanjo Miguel. O que você te sentir mais proximidade. Investigue se você está sofrendo alguma atuação espiritual. Ou energética negativa. E resolva isso se for o seu caso. É recomendado também que você faça meditações. Que você preste atenção na sua intuição. E que você desenvolva seus dons. Faça um trabalho de desenvolvimento de dons. Conseguindo superar as adversidades. Você vai estar preparado para um novo nível de consciência espiritual. Através da dor. Muitas vezes a gente encontra o crescimento. Cuidado também com golpes e mentiras envolvendo líderes religiosos. Seguidores. E pessoas que se dizem detentoras da verdade absoluta. Porque a gente não é. Ninguém é dono da verdade. Confie na sua intuição. E caso você sinta que a pessoa que você segue. Ou o local que você frequenta não é confiável. Afaste-se. Divindades como sugestão para você trabalhar nesse mês. Para trazer maior proteção. Sugiro Friga. Kali. Poseidon. Ou Tescatlipoca. Todos eles já tem vídeo aqui no canal. E como animais totem. Você pode trabalhar com a Pantera Negra. Ou também com a Vespa. Bem. Aqui eu finalizo a mensagem para dezembro. No decorrer do mês eu devo trazer uma previsão para o ano. Vou pensar ainda como eu vou fazer isso. E deixa aqui seu comentário. Eu quero saber o que você achou da leitura. Compartilha com seus amigos. Que de repente estão precisando receber essa mensagem. Compartilha nas suas redes sociais. Deixa seu like para ajudar aqui no canal. E se você ainda não está inscrito. Eu te convido para se inscrever e ativar o sininho. Para você receber as notificações. Não custa nada para você. E ajuda bastante o meu trabalho. Encontro vocês no próximo vídeo. Feliz Ano Novo. Se esse é o último vídeo que você está vendo. Mitakuya oyasin. Eu honro todas as nossas relações. E nos vemos. Obrigado.